Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Rumo ao final da série galera, hoje a gente vai fazer mais uma singularidade, certo? E é a singularidade de End Steel galera, beleza? Eu preparei um episódio bem divertido e bem legal, então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, como vocês estão vendo, a gente tá de Link, muito bonito, uma skinzinha feita pelo meu querido amigo West, certo? Olha que bonitinha, e a gente vai se aventurar hoje pelo fim galera, exatamente, deixa eu só dar uma olhada ali naquela bateria Deixa eu ver como é que tá isso aqui, Ximária, tá guardando energia, mas não tem nem um risquinho vermelho ainda Essa bateria aqui é muito louca cara, nossa é muita energia gente, vamos descer aqui, precisava de uma dessa no Stonks cara Quem sabe no Stonks 2 né, a gente não faz uma dessa pra gente abastecer todo mundo lá Apesar que no Stonks 2 eu não vou vender energia não gente, no Stonks 2 eu vou vender... Vamos lá ó, a gente vai fazer End Steel, é uma das singularidades que a gente precisa fazer, certo? Que é esse cara aqui, End Steel é uma liga, e como sendo liga a gente tem que misturar várias coisas Só que o principal fator dela é que eu acho que eu vou fazer ela aqui, eu nem vou fazer ela no End cara Eu acho que eu vou fazer ela por aqui mesmo, a gente vai fazer o que? A gente precisa de Aloys Melter, a gente vai fazer mais algumas Aloys Melter, certo? Desse modelo aqui que é mais OP, beleza? A gente já tem bastante desse Industrial Dye Blend, aqui ó, tem 5, dá pra fazer 5 dessa, 5 dessa máquina E a gente vai deixá-las aqui rodando, por quê? Porque a gente precisa do Dark Steel, Dark Steel a gente vai ter que fazer de um jeito, de alguma forma E a melhor forma pra conseguir fazer o Dark Steel, cara, eu acho que é com semente, tá ligado? A gente faz a semente do Dark Steel, e vamos fazer também a semente da Obsidian A gente vai precisar de Obsidian também, que é essa semente aqui, certo? A gente já tem tudo o que precisa E o End Steel, Raus, vai falar que vai fazer a semente também? Não O End Steel, a singularidade é de End Steel Então a gente vai fazer uma forma diferente de conseguir esse End Steel Uma forma bem legal, que eu acho que vocês vão gostar No servidor, no... na live, eu fui desafiado Que eu não conseguiria fazer o desafio de quebrar a Ilha do Dragão inteira, certo? Então eu topei o desafio, e a gente vai destruir a Ilha do Dragão lá no fim, completamente E é com esse bloco que a gente vai fazer a nossa singularidade de End Steel Pra isso é que eu tenho essa bichinha aqui, ó Nós vamos quebrar tudo, cara Meu amigo, vamos preparar aqui as máquinas que a gente precisa, né? A gente precisa de 5, 5, 5 desse cara aqui, ó Que é a melhor zona Esse aqui é com Dark Steel, beleza? Beleza Vamos fazer aqui 5 dessa A gente pode fazer na própria Lois Melter Vamos lá colocar os dois Essa Lois Melter aqui, ela é muito rápida E é por isso que a gente quer ela Vamos aproveitar também e fazer um pack de cada aqui, ó Desses dois Com essa máquina é bem rápida A gente vai dar uma acelerada nela pra ela ir mais rápida ainda, ó Ó que firmeza A gente consegue fazer muito rápido aqui o que a gente precisa Gasta energia? Gasta Mas, whatever, energia a gente tem de sobra Fizemos aqui bastante Dark Steel A gente vai ter que colocar Dark Steel Pra produzir de uma forma que não tenha fim, tá ligado? Só que eu acho que a melhor que tem é a de semente, tá ligado? Que é a mais rápida de todas Vamos fazer aqui, galera Um gerador de cobblestone que a gente tá precisando, mano Tá precisando muito de um gerador de cobblestone que eu tinha Só que eu perdi, cara Beleza Geradorzinho de cobblestone Agora vamos dar os upgrades nele Aqui o primeiro De ferro Vendima Agora Bezerrod Isso Agora vem esmeralda E vamos colocar ele aqui Pra gerar cobblestone pra nós Aqui é um jeito da gente ter cobblestone sempre Sempre que a gente precisar Fazer mais seis organic Dez máquinas, mano E finalmente a gente tem aqui, ó Nossas dez Dez máquinas Dá pra fazer até mais, até Mas dez tá bom, certo? Vamos pegar aqui Darksteel Um, dois, três, quatro Obsidian Um, dois, três, quatro E vamos fazer a semente delas Bem fácil também Aqui tá tudo parado, gente Não tem nada, tá ligado? Então vamos fazer É com essa semente aqui E esse cara aqui E se eu não me engano É com esse aqui que faz mais um pouco Deixa eu fazer aqui um azul É esse aqui mesmo Faz aqui, né? E aqui faz... Pronto E agora a gente vai fazer mais Um, dois, três, quatro Mais quatro sementes dessa daqui E eu acho que GG Acho que a gente já tem tudo que a gente precisa Pra fazer a de steel, né? A de steel é com esse Isso Dark steel Já vamos colocá-la aqui pra rodar A gente vai precisar de um baú novo, hein? E agora vamos fazer a semente E fazer a de obsidian Exatamente E a de obsidian a gente vai pôr ela aqui, ó E deixa aí Quando a gente chegar aqui de volta Quando a gente acabar de quebrar o Nether Já vai tá com isso aqui cheio E aí é só jogar na máquina, certo? Deixa eu ver se tem aqui A sacolinha do End, mano A gente vai fazer Uma sacolinha dessa daqui Bem facinho de fazer E vamos fazer também um bauzinho Esse bauzinho aqui Falta a lã também Vamos pegar aqui a die Vamos fazer aqui Um corante qualquer Não, tá aqui, ó Tá aqui esses dois verdes aqui, ó A gente vai colocar aqui Duas cores verdes Aqui e aqui E vai conectar elas aqui, ó Pronto Agora qualquer coisa Que a gente jogar aqui dentro Ela cai aqui, certo? É esse o esquema Que a gente vai fazer Pra pegar lá O End End Steel Não, End Stone Trazer pra cá E aqui já deixar tudo pronto Pra ele ir Transformando em End Steel Certo? Poderia até fazer a End Stone Mas vai ser divertido A gente quebrar tudo lá Beleza? Vamos tirar esse cara daqui Vamos usar aqui, ó A gente vai colocar Esse cara aqui E esse aqui E ele vai sortar O item dele Pra esse Por quê? Porque esse aqui Tem um armazenamento Baixo, tá ligado? Então a gente vai colocar Tudo aqui dentro Que a gente pegar lá E ele vai esvaziar E vai trazer pra cá Quando a gente encher Esse cara Aí a gente volta pra cá E faz a ligação das máquinas Pra processar Bom, vamos lá, galera Vamos pro fim Eu tenho energia Tenho bastante energia Tá suave Partiu Quebrar a ilha do dragão Inteirinha Com a nossa sinistreira Aqui, ó Galera, antes de ir pra lá Deixa eu ver aqui Qual foi a tecla Que eu... Ah, aqui, ó Eu sei que esse cara aqui Ele tem algumas coisas Então, vamos colocar aqui O filtro de área dele Vamos colocar Ele não tá no level máximo 9x9 Mas a gente vai colocar 7 Tá ligado? Safe mode Show dig Deep Dig, dip Eu não sei o que é isso Eficiência Enable junk filter Essa função Funciona apenas com 3x Ah, então tá bom Sharpness Tá ligado Na verdade Se quebra rápido E se abaixar É precisão Pra quebrar um bloco só Como tá aí sem Se a gente A gente segurar o botão Olha lá Quebra um monte Tá vendo? Isso aí é pra quebrar um monte Porque tá em 7x Então tem que tomar cuidado Enfim Partiu Vamos pro fim Olha o tamanho da ilha do dragão Olha o tamanho Dessa desgraça Dessa ilha do dragão E a gente vai quebrar ela todinha Só não vamos quebrar A obsidian Deixa eu só ver Aqui a plataforma Essa aqui é a plataforma Que a gente vai ficar Certo? É aqui que a gente vai ficar Quando tudo acabar Meu Deus Galera Deixa eu só ver aqui Tirar uma fotona dela Pra gente ver Como é que ela vai ficar depois Vamos lá Galera Eu fui desafiado Pelo servidor Pelo chat Da live Certo? E pelo servidor Do discord Pra quem não sabe A gente tem um discord Tá aí na descrição Entra lá Amigos do Nerd House Todos me desafiaram Falaram que eu não ia ter moral De quebrar a ilha do dragão Mano Eu respeito o dragão Respeito o Zenderman Mas cara Desafio lançado É desafio aceito Missão dada Missão cumprida Tô vestido de Link Pra quebrar Essa ilha do dragão E deixar ele Abobado Então é isso aí Partiu Time Lapse Destruindo a ilha Uhul Tchau Tchau E por fim Temos a ilha finalizada Galera Cês viram aí Um pouquinho De time Lapse Demorou muito São dois dias Quebrando a ilha Cês tão preparado? Cês tão preparado? Olha lá galera Uou Olha isso galera Tem alguns blocos Que fica pra trás A maioria desses blocos É quando a gente quebra Eles ficam transparentes E aí depois eles aparecem Tá ligado? Quando a gente loga e desloga Olha isso É legal que os Endermen Coitados velho Os Endermen Eu tô com dó dos Endermen Eles não tem lugar pra ficar Eles ficam no único bloquinho Que tem Tá ligado? Outra coisa Olha o tanto de níveis Que eu peguei galera Nossa Quem que é esse Endermen Que brilhante? Que bonitão Que legal Esse aqui Esse aqui Olha Spectrate Orb Maneiro 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 Certo? Tá aqui Só sobrou As torres de Obsidian E os Endermen Olha esse aqui Eu vou evitar olhar pra eles Porque senão eles vão se jogar Galera Ó Quebramos tudo Enchemos acho que Seis Small Storage E a última torre que falta É aquela ali Que a gente vai quebrar agora Certo? Pra finalizar tudo Cara Tudo 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 Aqui eu coloquei 9x Aqui pra quebrar no 9 não 7 Não tem o 9 ainda Porque o 9 é o último upgrade A gente colocou 7 No nosso machadão Olha que beleza E vamos quebrar tudo isso aqui Não tem como refazer não As vezes você pega nesse bloco preto E ele não quebra tudo Tá ligado? Mas eu prefiro pegar nele Que aí quebra todos dele Senão é perigoso sobrar dele Tá ligado? Na plataforma Então é melhor E tem também esse líquido Lazarento aí Que fica fazendo um barulho Do caramba Porque aparece alguma coisa nele E fica teleportando Sem parar Aí fica fazendo um puta barulheira Mas é só quebrar tudo E já era GG Não vou quebrar Tudo esses bloquinhos não Né galera? Acho que não tem necessidade De quebrar Eu acho que a gente pode dar Como missão Cumprida Quebramos A ilha inteira Do dragão Olha isso Que da hora Muito da hora Bom Agora a gente encheu lá Vamos lá montar o sistema Lá né mano Porque a gente precisa ainda Fazer a singularidade Pronto galera De volta aqui Faltou um baú ainda Mas eu acho que a gente consegue Um baú não Um small storage Mas eu acho que a gente consegue fazer A gente tem 5 lotado Né? Praticamente Eu acho que a gente consegue fazer Se não conseguir fazer Ferrou Certo? Vamos pegar aqui as máquinas Que eu nem lembro Onde que foi que eu deixei Cara Aqui é o seguinte A gente tá fazendo Essas sementes aqui Que na verdade E a gente quer Que crafte automaticamente Então a gente vai puxar ela Pra uma mesa de craft Automática E essa mesa de craft Automática Vai jogar Dentro de um baú E eu vou colocar Esse baú aqui Que tá vazio Essa aqui ó Mechanical Crafter Essa aqui que a gente quer Cara Agora eu tô pensando aqui Se é que ela aceita Duas receitas Tem isso né? Eu não sei se ela aceita Duas receitas Vamos fazer duas Por que eu tô querendo Fazer essa e não Aquela do RF Eu fiz duas Porque essa daqui Não usa energia Cara Eu não quero trazer energia Pra lá também Apesar que energia Não é mais problema Enfim Vamos fazer duas Pronto E aqui a gente vai colocar Pra puxar os itens Agora a gente vai usar Os filtros Pra puxar só o item Que a gente quer E aqui a gente vai pegar O que? Vai pegar um pouco desse E um pouco desse Aqui vai inserir Só esse E aqui vai inserir Só esse cara aqui Belezinha E agora a gente põe Pra tirar Isso aqui é Dark Steel Dark Steel Isso Dark Steel É isso aí E Obsidian Beleza Beleza E agora a gente vai fazer O seguinte Vai mandar arrancar E eu acho que ele vai arrancar Só o item feito Isso Exatamente E tá indo lá Pra aquele outro baú lá E aí a gente já vai configurar lá Vocês tão vendo aqui Tá o negócio 3D Aqui ó Bonitão Beleza Aí tá configurado Já tá chegando as sementes ali Na verdade não Tá chegando É os itens né Vamos fazer aqui embaixo Aqui embaixo tá bom 1, 2, 3, 4, 5 Vamos pegar agora esses negócios E vamos levar ali pra baixo Caraca É ruimzão Eu não sei porque fica Nesse zoom velho Muito louco ó Parece que você tá bem louco ó Tô, 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 tô Será que é só eu que bebo? São 10 no total Certo A gente vai passar Esses cabos por tudo aqui Por cima Vai entrar Item em tudo E aqui a gente vai colocar Esse Cara aqui Eu tenho vários daquele pequenininho Que eu acho em dungeon Eu vou tacar tudo aqui Porque ele é o mais rápido de todos Essa máquina aqui tá muito rápida Cara Se eu tivesse mais desses upgrades aqui, que esses aqui acham na dungeon, cara. É os melhores que tem, tá ligado? Só que eu só tenho um. Não, acho que eu nem tenho nenhum. Só tenho esse. Eu tinha mais. Beleza. Agora sim, a gente tem 20 energetic. Agora sim, a gente vai conseguir, cara. Deixa eu dividir aqui, aqui e 20. Vou jogar lá pra cima e pronto. 20 não. 10. Que é o tanto quantidade de máquina que a gente tem. Agora é só colocar isso aqui nas máquinas. Eu não sei se esse aqui, esse capacitor, ele é bom, tá ligado? Eu não sei. Nunca usei, mano. Mas tá aqui firmeza. Vai ter que entrar pela frente mesmo a energia. Configurando tudo aqui atrás aqui, ó. Facinho. Aí, ó. Aqui tá fazendo certo. Aí, aqui tá fazendo certo. Nesses três aqui tá fazendo certo. Beleza, beleza, beleza. Tem alguns que tá fazendo certo, outros que tá fazendo obsidian ingot. Mas não fazer obsidian ingot não, cara. Ó, vou substituir aqui o baú. E vou colocar esse cara aqui. Certo? Aqui, ó. Já começou já. Começou a fazer já. Já tá com energia, não? Não tá com energia, não. Ué, mas ele não precisa de energia? Precisa, né? Vamos puxar aqui, ó. Pronto. Aqui, beleza. Já tá com energia também e já tá fazendo já. Ó, dois, três. É, pra que eu coloquei esse baú, né, véi? Nossa, que viagem. Não era pra pôr esse baú aqui, não, mano. Mas, ó. Já temos 247. Pra 10 mil, falta pouco. Ha, 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 ha. Bom, galera. É isso. Primeira... A segunda singularidade agora de End Steel. Tá o caminho, certo? Vamos deixar aqui essa maquilona funcionando. Agora faltam apenas três singularidades das principais. E GG, galera. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo. Conto com o apoio de vocês até o final da Overpower. Certo? É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E... Valeu! 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 Valeu!